Olá, bom dia! Está no ar mais uma teleconferência do Ministério do Desenvolvimento Social e Combate à Fome. O tema de nossa teleconferência de hoje é o reordenamento de serviços de acolhimento para crianças e adolescentes. Estes serviços de natureza pública ou não governamental, que integram a política de assistência social do país, ofertam acolhimento e proteção para crianças e adolescentes que se encontram sob medida protetiva de abrigo, isto é, em situação de abandono ou temporariamente afastados do convívio familiar. Você pode participar e enviar suas perguntas. Nosso e-mail é tele.mds.gov.br. Os telefones da NBR são 0 operadora 6137995863, 37995867. O Twitter é MDS Comunicação Sem Cidil e Tio. Nossas convidadas desse primeiro bloco são Telma Maranho Gomes, diretora do Departamento de Proteção Social Especial da Secretaria Nacional de Assistência Social do MDS, e Nilza Arete Margarida de Lima, coordenadora-geral substituta da Coordenação Geral de Serviços de Acolhimento do mesmo Departamento. Bom dia, sejam bem-vindas. Bom dia. Bom, os serviços de acolhimento para crianças e adolescentes integram a Proteção Social Especial de alta complexidade do Sistema Único de Assistência Social, o SUAS. Atualmente, a temática está sob a coordenação da Secretaria Nacional de Assistência Social do Ministério do Desenvolvimento Social e Combate à Fome. Antes de entrar nesse tema, vamos pedir que Telma Maranho Gomes nos esclareça algumas questões sobre os serviços de acolhimento para crianças e adolescentes. Telma, quais são esses serviços, como é que eles funcionam e há alguma regulamentação nacional para a sua oferta? Sim. Então, como você já disse, o serviço de acolhimento é voltado para crianças, adolescentes e jovens até 21 anos. Essa construção se deu dentro da Política de Assistência Social, na tipificação que é um documento que tipificou todos os serviços voltados à Política de Assistência Social. Mas a construção do serviço, ele se deu desde o período do Estatuto da Criança e Adolescente, do Plano Nacional dos Direitos de Proteção à Convêncio Familiar e Comunitária da Criança e Adolescente e que foi construindo nesse processo a estruturação e a organização desse serviço. Então, nós vamos ter uma parte do serviço que a gente chama de serviço de acolhimento institucional, que é voltadas para crianças e adolescentes em abrigos, até 20 crianças e o serviço em casas-lares, que é até 10 crianças, que também dá essa normativa mais institucional. E nós temos um novo serviço no Brasil, que nós estamos incentivando muito, que é o serviço de acolhimento em família acolhedora. Então, são as famílias que acolhem, que depois a gente vai estar explicando como que se dá. E também o serviço para jovens de 18 a 21 anos em acolhimento em república, que também já tem mais autonomia e tem um diferencial nesse serviço que também... Qual a idade? De 18 a 21 anos, que são os serviços de acolhimento para os jovens aí no caso. Então, esse serviço, como eu disse, teve toda essa regulamentação e nós... foi construído nesse processo do Plano Nacional, em 2009, uma regulamentação aprovada pelo Conselho Nacional da Assistência Social, em conjunto com o Conselho Nacional dos Direitos da Criança Adolescente, e esse documento de orientações técnicas, ele baliza todas as dimensões que tem que ter esse serviço. Desde recursos humanos, o tamanho dos serviços, né? Toda a estrutura de funcionamento desse serviço tem essa orientação que foi construída e que é uma referência muito importante para esse processo todo aqui de reordenamento. Bom, em 2012, o MDS identificou mais de 34 mil crianças e adolescentes acolhidos em mais de 1.200 municípios. Como é a realidade atual desse atendimento prestado pelo serviço de acolhimento, Thelma? Olha, o Censo, que é o nosso Censo do Sistema Único da Assistência Social, que todo ano nós levantamos todos os serviços e a partir de 2012 nós conseguimos, né, que a alta complexidade que são os serviços de acolhimento entrasse no Censo Suas. Então, a partir desse ano de 2012 que nós temos esses dados e que são dados mais genéricos e que traz para nós o número, o número de unidades. Inclusive, nós cruzamos os dados do Censo 2012 com uma pesquisa que nós fizemos com a Fiocruz em 2009, até para levantar, assim, que tem 3 mil entidades nesse período. E o Censo, ele traz, assim, é importante, já a pesquisa trouxe, o Censo foi aperfeiçoando, mostrando que nós temos uma grande concentração de acolhimento na região sul e sudeste do país e um grande vazio, uma falta de serviços na região nordeste, principalmente na região norte. A Centro-Oeste, ela não fica nem tão com tanta falta, mas também tem uma certa escassez, mas não tanto como a região norte e nordeste. Então, ele traz as características, ele traz quantas crianças estão sendo atendidas, quantas entidades, quais as modalidades, ele dá esse levantamento mais geral. Agora, a forma de atendimento, aí nós temos pelo apoio técnico, o monitoramento, que deve ocorrer... Para qualidade mesmo, né? É, para qualidade, daí é o monitoramento que o município tem que desenvolver, o Estado, que tem um papel muito importante, as secretarias estaduais de fazer essa assessoria, esse apoio técnico e o monitoramento e nós, o governo federal, temos que monitorar o DF, né? O Distrito Federal é responsabilidade nossa de monitorar e assessorar e os Estados repassarem para nós e até esse conjunto de informações de como está se dando esse serviço de acolhimento no Brasil. E por que o reordenamento? O reordenamento, ele se dá assim, no processo da construção da nossa política, nós investimos muito na proteção básica, através dos centros, os CRAS, que é o Centro de Referência de Assistência Social, que é um centro importante, que é o PAIF, que é o Serviço de Proteção Integral à Criança, às famílias e atende um número muito significativo também de famílias com crianças. Depois vem a média complexidade com CRES como referência, são mais serviços do que isso. E aí, somente em 2012, que nós falamos que a alta complexidade entrou nos SUAS, porque foi a partir daí que nós iniciamos um processo de reordenar, reestruturar o atendimento, adequando esse atendimento. Começamos com população de rua, depois para residências inclusivas, para pessoas com deficiência e agora criança e adolescente. Então, esse processo de reordenamento é justamente adequar as necessidades para o atendimento ter qualidade, para ter uma característica de residência, que muitas vezes fica um rótulo muito forte, que institucionaliza e que não dá uma condição. Porque, na verdade, a meta do reordenamento é que nós temos que transformar uma medida protetiva, porque também acabei não explicando isso, que o serviço de acolhimento, voltado à criança e adolescente, ela é determinada pelo juiz, numa medida de proteção e que tem que ser excepcional. E, muitas vezes, até porque essa área agora que está entrando mesmo no investimento, nesse processo todo, nós ainda temos, primeiro, 20% dos serviços, quando a gente viu no censo, 20% atendiam mais do que 20 crianças. E, sim, nós temos 16 unidades que estão atendendo mais de 100 crianças. Então, tem a questão do porte. O limite é? O limite máximo é 20 crianças. Então, o reordenar, ele significa reordenar o serviço, adequá-lo nas suas dimensões de recursos humanos, ter equipe técnica também é uma necessidade muito grande, porque é um serviço mais caro, é 24 horas. A questão de ter uma capacitação, uma qualificação, e aí esse reordenar do serviço, ele tem que, uma meta até pactuada já dentro do sistema, que eu não vou explicar tudo em função até do nosso tempo, mas é o Pacto de Aprimoramento do SUS, nós definimos uma prioridade de atendimento dessas famílias. Porque o olhar que a família tem que ter proteção é muito recente no Brasil. Sempre foi muito aquela que ela disse, atira a criança, mas e o trabalho com essa família? Então, a necessidade de reordenar o serviço é no atendimento desses serviços, mas numa relação com a rede de atendimento que nós falamos, que aí envolve um atendimento junto com o PAEF, que é o serviço do CREAS, no CRAS, num plano individual de acolhimento e de atendimento, que daqui a pouco nós vamos falar do plano também para o reordenamento, que é o plano de acolhimento e o plano de atendimento individual, que são coisas diferentes que se completam, que é o planejamento desse atendimento. Então, como é que muda a vida de uma criança que está em situação de violência se eu não tenho um plano de atendimento que traça uma estratégia, um acompanhamento e toda uma mudança aí na vida dessa criança e dessa família. Então, envolve todo esse processo que tem que ser o reordenamento. Ele tem outras dimensões que daqui a pouco a gente continua. Vai aprofundando. Thelma, eu vou pedir para a Neuzarete, então, falar um pouco em relação aos recursos do governo federal repassados para os municípios para a oferta dos serviços. Neuzarete, como está sendo feito esse repasse, uma vez que é um processo de expansão na rede de acolhimento para crianças e adolescentes em curso, né? E você poderia esclarecer melhor sobre isso? Então, essa expansão qualificada, como a Thelma colocou, ela guarda uma estreita sintonia com o processo de reordenamento, né? Nos novos critérios, alguns municípios, eles têm municípios que já atendiam criança e adolescente, né? E eles recebiam os recursos do PAC-1, que englobava até atendimento para criança e adolescente, pessoas em situação, mulheres em situação de violência, né? E também pessoas idosas, né? Com esse processo de expansão, esse valor que era de R$ 90,00, ele vai passar para R$ 500,00 por vaga. Então, todos os municípios, eles vão ter uma expansão no valor, no expansão do serviço e também no valor de cofinanciamento, né? Aqueles que já têm um recurso, que eles já recebem recursos para criança, ele vai ter esse valor aumentado para R$ 500,00 por vaga, né? Os municípios que já recebem, devem fazer o aceite, né? Para receber esse novo cofinanciamento. E aqueles que não recebem ainda, que não atendem, não prestam o serviço, mas eles não recebem o cofinanciamento federal, eles também podem aderir a esse cofinanciamento, né? Fazer o termo de aceite, dentro de todas as regras estabelecidas nas resoluções da CIT aprovadas pelo CNES, que encontram no nosso portal disponíveis para consulta, porque tem uma série de detalhes, de critérios, né? Que os municípios devem seguir. Nilzarete, ainda em relação a essa expansão da rede, você falou que ela mantém uma relação com reordenamento. Você poderia falar um pouco sobre isso? Então, porque assim, como a Thelma colocou, nós ainda temos serviços atendendo acima de 100 pessoas, isso a gente não pode mais admitir, né? Nós precisamos reordenar o serviço de uma forma que eles tenham qualidade, que eles sejam humanizados, que eles tenham equipe suficiente, psicólogo, assistente social, os cuidadores. Esse reordenamento, ele deve ser construído em sintonia, em articulação com a rede dos serviços assistenciais, manter um fluxo com o sistema de justiça. Como a Thelma colocou, o plano individual de atendimento, ele deve ser construído também conversando, né? Para que haja realmente uma melhoria no atendimento dessas crianças e dessas adolescentes, pensando nas propostas de serviço, como a Thelma colocou, é criança, adolescente e jovens até 21 anos. Então, também o gestor municipal, ele deve coordenar esse processo para que haja esse matriciamento entre as redes dos serviços assistenciais, públicas e privadas, né? Para que haja essa sintonia nesse fluxo de atendimento e a gente tenha um serviço de maior qualidade. Esse processo de reordenamento, ele deve ter um novo olhar nessa construção, né? O gestor municipal e tantas equipes também e as famílias, inclusive, que tem que ter atento, tem que ficar atento, é um novo olhar da assistência social, né? Com política pública de direitos e igualdade de condições com as demais políticas públicas. Eu queria só fazer, é possível, só um destaque que eu acho que é importante, a gente dá uma referência de valor para as pessoas terem mais noção desse per capita, mas nós trabalhamos com pisos para poder ofertar o serviço. Então, por exemplo, para cada, uma casa-lar vai estar tendo uma parte do cofinanciamento do governo federal no valor de 5 mil reais, uma instituição de abrigo para 20, 10 mil reais. Aí o município cofinancia e o Estado também tem que cofinanciar. Então, na verdade, nós trabalhamos no Sistema Único de Assistência, uma gestão compartilhada, que cada ente da federação tem que cofinanciar para poder ter um serviço de qualidade, porque o valor somente do que nós repassamos é insuficiente para atender tudo isso que nós estamos dizendo de qualidade de equipes, porque ainda é pouco. Então, tem que ter as três esferas. Aumentamos muito do que era, mas nós necessariamente precisamos do cofinanciamento estadual para garantir essa qualidade que nós estamos falando. Vamos falar um pouquinho mais, o que significa esse reordenamento, Nilson Eretti? Então, reordenar nada mais é do que reorganizar. Se a gente tem hoje um serviço acima de 100 pessoas, nós temos que reordenar, transformar esses serviços em serviços com o máximo 20 pessoas, porque você pode prestar um atendimento mais individualizado, mais humanizado. A organização é também recompor equipes, porque alguns desses serviços também não têm as equipes completas, então a gente tem que recompor essas equipes, as equipes têm que trabalhar de uma forma matriciada, saúde, educação, com assistência, com o sistema de justiça. E nesse processo de reordenamento é importante que quem está coordenando esse processo de tanto reordenar como implantar um novo serviço, porque o reordenamento também, a gente vai reordenar os serviços que já estão funcionando e também o município que já atende esse público, mas não recebe cofinanciamento, ele vai implantar um novo serviço também, se ele ainda não tiver. E é importante que sente, que o gestor sente com o sistema do judiciário também, para fazer uma construção conjunta, para que não haja simplesmente cobranças do sistema judiciário e aquela imposição, entre aspas, do judiciário encaminhar para assistência atender, sem que haja uma construção conjunta nesse plano individual de atendimento. Então, é uma reorganização dos serviços. E com esse novo olhar de assistência, né, de um público menor, espaços menores, espaços mais humanizados, com acessibilidade, com uma infraestrutura adequada para tantas equipes como as pessoas serem atendidas também. Bom, diante do que vocês falaram aqui e diante da realidade aí do serviço de acolhimento, é um grande desafio esse reordenamento, né, Thelma? É um grande desafio. Existe alguma estratégia para que os municípios tenham sucesso nisso? Existe, porque tem esse trabalho da gente ter as orientações no Capacita Suas, que é um programa de capacitação dos suas, nós vamos ter uma parte importante agora de investimento nessa temática para capacitação. E assim, a conversa de hoje é a primeira etapa só para os municípios, tá? Depois nós vamos ter uma teleconferência para regionalização do serviço de acolhimento de crianças e adolescentes, só para também esclarecer que eu acabei não destacando, que nós estamos falando, nós conseguimos, nós cofinanciávamos 600 e poucos municípios, não estou com o número exato aqui, e vamos agora para 1.500 municípios. Então vai ter uma expansão também de cofinanciamento e expansão, uma implantação, vamos dizer, na região norte e nordeste, que ainda é um número baixo dentro da necessidade, mas que nós precisamos ter mais diagnóstico, porque nós temos uma missão de reordenamento aí desse processo, de diminuir o número de crianças acolhidas na região sul e sudeste. Porque tem uma lógica que é muito forte também no sistema de justiça, o próprio Conselho Petelar incentiva que qualquer problema mais sério que tem não faz um investimento na família. Então é mudar esse olhar, nós temos que ter um planejamento mais integrado dessa rede, porque a nossa missão é justamente não institucionalizar as crianças. As crianças só precisam ter medida protetiva se a gente realmente não está conseguindo ter ainda uma proteção básica forte e um atendimento nas violências que começa a ter algum problema, tem que ter esse atendimento. A última, vamos dizer, decisão em relação a uma vida de uma criança adolescente é retirada da família, mas tem muitas situações que não tem como, ela tem que ter a medida protetiva, mas esse olhar ele é novo também, né? E as estratégias vão ser muitas, nós vamos estar trabalhando agora, dia 20 e 21, nós vamos ter um encontro com todos os técnicos da Secretaria de Estado, para dar toda uma capacitação, uma orientação aí, uma orientação técnica, na verdade, para eles estarem se reunindo com os municípios, tirando todas as dúvidas, né? Os municípios também têm que estar investindo nisso, principalmente os grandes municípios que têm mais estrutura. E além do capacita que nós vamos iniciar aí, todo um trabalho de capacitação por isso. Então, e assim, também é importante a gente buscar onde está dando certo, a gente tem algumas referências importantes no Brasil, a gente divulga para as pessoas conhecerem, que nem família acolhedora, todo mundo quer saber onde que eu tenho essa experiência no Brasil. Olha, a gente sempre indica. Campinas, Vitória, são municípios que avançaram na implantação de família acolhedora. Onde tem um bom serviço de acolhimento. Então, a gente está também mapeando isso para dar essa referência, para ter essas estratégias e mostrar que o caminho é a gente realmente ter essa qualidade e essa garantia do direito da criança e do adolescente, né? Nos direitos socioassistenciais também da assistência aí junto com a criança. Neste bloco, vamos tratar com mais detalhes do reordenamento e seus aspectos prioritários. Vamos falar também sobre as responsabilidades dos gestores no reordenamento. Nossas convidadas no segundo bloco são a Thelma Maranhão Gomes, a diretora de proteção especial, que continua com a gente, e Raquel Carvalho Pinheiro, analista técnica de políticas sociais da Coordenação Geral de Serviços de Acolhimento, da Coordenação de Serviços de Acolhimento desse mesmo departamento do MDS. Bom, Thelma, como o gestor pode conduzir o processo de reordenamento do serviço de acolhimento no município? Olha, nós defendemos que essa condução tem que ser uma condução bem participativa e que envolva, porque tem algum... nós estamos estruturando agora, mais recentemente, dentro da política de assistência, toda a estrutura da gestão que fica no órgão gestor, que fica na secretaria municipal. E tem que existir essa equipe que responda, ou um departamento, ou uma coordenação da proteção social especial, com uma equipe de referência, quando é um município maior, um pequeno, pode ser um técnico de referência, e também tem nesse reordenamento a estruturação de uma equipe de supervisão, quando é uma metrópole, um município grande, para estar acompanhando e estruturando nessa construção desse reordenamento. Nós temos um instrumento, que é o plano de acolhimento, que daqui a pouco a gente vai estar, né, explicando. Mas é importante também iniciar um novo fluxo, como o que a Nisarete até já destacou, um novo fluxo na relação com o judiciário. Porque muitas vezes o juiz determina o acolhimento de uma criança, ele entra em contato lá com o diretor de uma unidade da rede privada, não passa nada pela gestão, não tem uma organização, e nesse processo um grande desafio que nós estamos estruturando, vamos estruturar nesse reordenamento é a central de vagas para os grandes municípios. Porque necessariamente nós temos que ter essa entrada das crianças, a realidade, onde fica mais perto do território, ou se não for mais perto, onde é mais adequado. Então quem tem que definir o local que a criança tem que ser acolhida é o órgão gestor, tem que estar passando pela responsabilidade do órgão gestor. E esse plano de acolhimento, ele tem que estar organizando, né, todas essas dimensões que nós destacamos, mas justamente como que vai se dar a participação dos serviços da política de assistência, né, nesse atendimento, nesse plano, no PIA que é feito, que a gente fala, o plano de atendimento individual, mas ele envolve uma relação com as outras políticas. Se a criança está indo para a escola, ela vai conseguir, por exemplo, é uma prioridade de ir para o Mais Educação, para o nosso serviço de convivência, que já está como prioridade. Então toda essa organização tem que estar, tanto no plano de atendimento individual, como também no plano de acolhimento, que depois nós vamos desdobrar. Mas eu queria destacar isso, que isso não é assim tão difícil de fazer. Às vezes as pessoas falam, ah, mas é muito complicado. Mas não é não, eu acho que a gente se organizando, tendo um planejamento aí, o órgão gestor assumindo, dá para avançar muito. Raquel, é importante que o gestor elabore um plano de acolhimento, não é? E as entidades da rede privada que ofertam serviços de acolhimento, devem ser envolvidas também? Sim, é fundamental que haja o envolvimento das entidades da rede privada, exatamente porque essas entidades, em muitos municípios, inclusive, são essas que ofertam exclusivamente esses serviços, né. E mais do que isso, eu queria só fazer algumas ponderações sobre o plano de acolhimento, que a Nilza já disse aqui, a Thelma iniciou algumas discussões a respeito disso. O plano de acolhimento, ele é um instrumento de planejamento desse gestor. E é fundamental que esse plano, ele contemple estratégias, contemple ações, metas, prazos, responsáveis, exatamente para que esse gestor, ele pense nos problemas que ele identifica nessa realidade, né, nesse enfrentamento dessa realidade do serviço de acolhimento, como a Thelma mencionou aqui. E ele delineia, então, essas ações e pense em todo esse conjunto. E é fundamental que, no desenho desse plano, se pense isso em conjunto com essa rede, integrando essa rede, inclusive as entidades da rede privada, Conselho de Direitos, Conselho Tutelar, o próprio sistema de justiça, que é um dos nossos aliados, né, e a gente precisa, de fato, reconstruir e pensar em fluxos com esse sistema de justiça. Mas é fundamental que a gente congregue todo um conjunto de atores nesse compromisso. Bom, o gestor tem que pensar na infraestrutura física, nos recursos humanos, e além disso, também na readequação de metodologias de atendimento, né, nos serviços de acolhimento. Ainda há muito o que fazer nesse campo, né, Raquel? O que que precisa e deve ser feito? É que, de fato, para a construção desse plano de acolhimento, o gestor, ele vai ter que pensar nas dimensões do reordenamento, né, que estão previstas, inclusive, na Resolução 23 de 2013 do Conselho Nacional de Assistência Social. Essas dimensões, elas englobam, como você disse, a própria infraestrutura física, e a Nilza também já mencionou isso aqui, a Thelma também, a questão dos recursos humanos, que é contar com equipes capacitadas e adequadas para o funcionamento desse serviço. Além disso, as metodologias de atendimento, a gestão do serviço e a gestão da rede. Em específico sobre as metodologias, eu imagino que a gente precisa avançar em todos os campos. Mas, em específico, em relação às metodologias, o trabalho social com as famílias, e ele ainda precisa ser muito bem pensado, desenhado e organizado nos municípios e realizado pelo serviço de acolhimento. Ao contrário do que a maioria das pessoas pensa, mais de 60% das crianças e adolescentes que estão acolhidas, elas possuem família e possuem vínculos. Então, o trabalho do serviço de acolhimento, ele tem de ser voltado para a reintegração familiar sempre que ela seja possível. E a gente sabe que, em muitos casos, é possível. Então, todo o trabalho que a equipe técnica faz, todo o trabalho que o órgão gestor faz, e principalmente essa equipe técnica, é claro, que atende diretamente essas crianças, tem de ser voltado para a reintegração familiar dessas crianças e adolescentes. E a gente fala tanto na construção do PIA, quanto em estratégias que fortaleçam a capacidade protetiva dessas famílias para receber novamente essas crianças e adolescentes nessas famílias. E eu queria só fazer um destaque que esse trabalho social que tem que ser desenvolvido, não dá mais para a gente ficar naquele modelo que é assim, ah, essa família é lá do CRAS, do PAIF. Ah, essa família é do CRAS, PAIF. Ah, está lá no acolhimento, é do acolhimento. O que nós estamos propondo é mudar essa metodologia. Nós temos que se reunir naquele território, de onde vem, quantas famílias tem nesse território que está com criança acolhida, o que está acontecendo, que tem problema de violência, quais as causas, qual a estratégia que nós vamos ter aqui, que estratégia do serviço vai ter, vamos dialogar também com a educação, que é mais fechada, vamos buscar a saúde, que necessariamente a saúde tem que entrar junto com a gente nesse trabalho, principalmente quando envolve questões mais sérias, que envolve dependência química da família, até do próprio adolescente. Então, tem toda uma rede que tem que estar pensando de uma forma conjunta esse trabalho social. Lógico que nós, da política de assistência social, nós temos uma missão nesse trabalho, mas necessariamente a gente tem que fazer um trabalho de interface integrado com as demais e tem que dar essa direção que avança e consegue. Então, Raquel, eu gostaria que você falasse sobre isso, em relação a metodologias, como é que deve ser essa relação, aí como a Thelma estava comentando, em relação aos demais equipamentos da rede sócio-assistencial, como o CRAS, os CREAS e outras políticas também, com outras políticas. Bom, é bem importante que dentro desse desenho e dentro das próprias metodologias de atendimento, essa equipe, esse órgão gestor, eles consigam incorporar a esse trabalho a integração com essa rede de atendimento. E daí eu falo tanto da nossa rede sócio-assistencial, o CRAS e CREAS e outros equipamentos, quanto em relação também com as demais políticas públicas. Porque não dá para falar em fortalecer a capacidade protetiva dessas famílias sem falar em uma articulação com uma rede que oferta um outro conjunto de serviços, programas, projetos e benefícios, para que essas famílias, de fato, consigam novamente acolher essas crianças e adolescentes, acolher esses filhos que estão, então, nesses sistemas e nesses serviços de acolhimento, quero dizer isso. Então, todo o trabalho, ele consiste nesse esforço, nessa integração com essa rede também. A gente sabe que sozinhos, a gente pode até conseguir fazer alguma coisa, mas a gente consegue fazer muito pouco e, de fato, os resultados são muito... São poucos em relação ao conjunto de outros objetivos que a gente consegue almejar e consegue, então, atingir trabalhando juntos e unidos nessa tarefa. E esse trabalho com as famílias deve também ser realizado pela equipe de referência do serviço de acolhimento, é isso? Exatamente. Quem realiza esse trabalho junto com os acolhidos é a equipe de referência. É importante exatamente para que ela esteja completa e capacitada para atender essas crianças e adolescentes. Mesmo os creches, os creches, tendo um papel fundamental, eles é que... Sim, é fundamental que essa articulação exista, até porque a prestação de serviços por esses outros equipamentos da nossa rede socioassistencial é importante no desenho e no conjunto desse PIA, desse plano individual de atendimento, né? Que não represente um mero encaminhamento, mas sim uma integração que se faz entre essa rede, tanto da proteção social básica quanto da proteção social especial. Pois é, e além da elaboração do diagnóstico e do plano de acolhimento, o gestor, ele tem um papel também importante na construção desse fluxo aí que vocês comentaram com o sistema de justiça, né? Responsável pelo encaminhamento das crianças e adolescentes aos serviços de acolhimento, não é isso? Como é que isso deve ser feito? A Thelma até mencionou a questão dessa relação com o sistema de justiça. De fato, a gente precisa estreitar essa relação. E estreitar de uma forma que a gente se aproxime mais e que a gente consiga definir fluxos com esse sistema de justiça. Tem situações que ainda acontecem em muitos municípios, que é o encaminhamento direto de crianças e adolescentes acolhidos para o serviço de acolhimento sem sequer passar pelo órgão gestor da assistência social. A gente precisa pensar na redefinição dessa rede, pensando no sistema de justiça como um parceiro também e que nos cobra, que cobra PIA desse serviço de acolhimento, que cobra relatório semestral, mas que também precisa entender que o fluxo e o desenho dessa política tem de passar pelo órgão gestor da política de assistência social. Isso passa por encontros, seminários, capacitações? Em reuniões, necessariamente. E acho que é importante destacar, quando é uma comarca, envolve quatro municípios, que os órgãos gestores façam uma reunião com o juiz, com a juíza, né? Que defina na comarca esse fluxo também, envolvendo mais de um município. Acho que esse desenho precisa... E tanto o fluxo é importante ser definido, porque essa relação, ela se inicia antes do acolhimento dessa criança e perdura enquanto a criança estiver acolhida e, em alguns casos, até depois dessa situação de acolhimento. Porque a equipe técnica de referência precisa encaminhar o plano individual de atendimento para esse poder judiciário, precisa encaminhar relatórios semestrais, né? Então, são algumas obrigações que essa equipe de referência tem em relação ao sistema de justiça. Então, a gente precisa estreitar exatamente para definir melhor esses fluxos. E passa por isso, fazendo reuniões, encontros com essa rede. E a nível nacional, também, algumas discussões vêm sendo feitas junto ao Conselho Nacional de Justiça e ao Conselho Nacional do Ministério Público. Bom, para a gente encerrar esse bloco, Thelma, existe um prazo para finalização do processo de reordenamento pelos municípios? O prazo que nós vemos que foi pactuado é um prazo de quatro anos, né? Com todo esse processo que tem que ser construído e nós aprovamos isso no plano, no pacto de aprimoramento, então o município tem quatro anos. E, assim, às vezes as pessoas prendem muito só a quantidade de crianças. Mas nós queremos saber, assim, está sendo excepcional qual é o tempo realmente de garantir essa excepcionalidade e que envolve esse trabalho em rede. E que é uma construção que a gente sabe que não é tão rápida, mas que somente o secretário, o secretário, o gestor da política, ele tem que assumir essa direção com tudo, se reunir com os outros gestores da saúde, da educação, para ter essa prioridade para essas crianças, crianças e adolescentes, porque envolve um trabalho político de direção muito forte também. Então, nós estamos dando um tempo que eu acho que é um tempo bom para conseguir cumprir a tarefa. Neste bloco, vamos tratar de questões relativas ao cofinanciamento dos serviços. Nossas convidadas do terceiro bloco são Nilzarete Margarida de Lima e Raquel Carvalho Pinheiro. Nilzarete está em curso no MDS um processo de expansão da rede relativas ao acolhimento, ao serviço de acolhimento. Como o gestor pode saber se o seu município participa dessa expansão e como ele pode receber os recursos se estiver apto a isso? E como ele está apto, né? Então, esse processo de expansão, ele foi pactuado na CIT, que é a Comissão Intergestores Tripartite, onde tem representantes tanto dos municípios, gestores municipais e gestores do governo federal também, dos gestores. Esses critérios foram aprovados também, posteriormente, pelo Conselho Nacional de Assistência Social. Nesse processo de reordenamento, está prevista a ampliação da cobertura de cofinanciamento, porque hoje nós temos uma concentração muito maior de serviços na região sul e sudeste cofinanciar. Nós precisamos, como a Thelma colocou anteriormente, nós precisamos ampliar a cobertura desse serviço na região norte e nordeste, que é onde tem alguns vazios de áreas sem oferecer a essas crianças e adolescentes, a essas famílias, esse serviço de acolhimento. Nessa primeira, nessa expansão, nós vamos atingir 1.288 municípios. Desses 119 municípios, a gente vai também oferecer na segunda etapa para ampliação para os estados, para que eles possam oferecer serviços regionalizados. Nessa primeira etapa, são 681 municípios até 50 mil habitantes, oferecendo o cofinanciamento para esses municípios. São 324 municípios de 50 a 100 mil habitantes, então, assim, é uma cobertura bastante importante. E 283 municípios com população acima de 100 mil habitantes. E essa listagem está na página do MDS? Essa listagem dos municípios elegíveis, que a gente diz que atendem aos critérios que foram estabelecidos nas resoluções, que podem ser encontradas no portal do MDS, no ícone da assistência social. Tem um painel de ampliação e dos serviços de atendimento na área da assistência com CRAS, CRES, inclusive do serviço de acolhimento para criança e adolescente. Tem uma lista dos municípios, tem lá também o termo de aceite. O município deve entrar lá no site do MDS, o gestor tem que ter a senha, o gestor é quem entra com a sua senha específica e acessa o termo de aceite e faz o aceite. Após feito o aceite, a gente já começa a fazer o cofinanciamento, né? Já o repasse para ele via fundo nacional, vai de fundo nacional para o fundo municipal de assistência social. Agora é só importante lembrar, queria só fazer um adendo aqui, né? Que os municípios têm até o dia 24 de março para realizar esse aceite no site do MDS, aqueles municípios que são considerados elegíveis. E quando eles fazem o aceite, eles se comprometem até seis meses com a elaboração desse plano de acolhimento que a gente vinha mencionando aqui. E quais os serviços de acolhimento, Raquel, podem ser cofinanciados? Bom, serviços de acolhimento que estão com cofinanciamento e com aceite aberto, vamos dizer assim, são esses serviços de acolhimento para crianças, adolescentes e jovens até 21 anos. Naquelas três modalidades, o serviço de acolhimento institucional, que são abrigos e casas lares, né? Que tem distintas capacidades de atendimento, né? São ofertas distintas desses serviços. Nós temos o serviço de acolhimento em família acolhedora e temos também o serviço de acolhimento em república, que é esse para egressos, jovens entre 18 e 21 anos, egressos de serviço de acolhimento. Então, são modalidades diferenciadas de serviço. O gestor é quem vai definir quais as modalidades que ele deseja implantar, se for o caso de implantação de serviços, porque os recursos serão repassados não apenas para implantação de serviços, como também para o reordenamento daqueles existentes, né? Isso tudo vai depender do diagnóstico e do plano de acolhimento que o gestor construa. Se ele identificar essa necessidade, ele tem que atender aos parâmetros de funcionamento que estão estabelecidos nas orientações técnicas. Nilzarete, o gestor necessariamente precisa implantar novos serviços nessa expansão ou pode apenas reordenar os serviços já existentes? É, ele pode. Tanto reordenar, aliás, ele deve reordenar os serviços existentes e também implantar novos serviços. Mas não é obrigatório implantar novos serviços? Não, ele pode só reordenar, né? Mas, assim, naquelas áreas que a gente colocou, principalmente Norte e Nordeste, onde existem esses vazios, é importante que o gestor faça esse aceite para que possa possibilitar o atendimento adequado, para evitar que essas crianças que estão naquele município, no seu território, sejam transferidos para um outro território distante de onde a família está. Porque a gente preserva muito a questão do vínculo, né? Nós precisamos, assim, fazer com que a criança seja atendida o mais próximo de onde ela tenha o seu núcleo familiar, para evitar que um outro município assuma também uma criança de um outro município e fique essa dificuldade de manter esse vínculo, né? Então, assim, são os dois serviços. Reordenar, é importante dentro de todos aqueles critérios e daquelas orientações que nós colocamos, principalmente as orientações técnicas que estão no nosso site também. O gestor ou o técnico que vai trabalhar no plano de acolhimento, ele pode baixar esse conteúdo também, que está lá no portal, no mesmo ícone que a gente falou anteriormente, né? Naquele painel, ele pode baixar todas as resoluções, todas as normativas, o termo de aceite e as orientações. Bom, há municípios que já recebiam cofinanciamento anterior para serviço de acolhimento de crianças e adolescentes. Algo vai ser alterado nesses casos? Esses municípios têm que realizar novamente o aceite? É todos que já efetuam, que já oferecem o serviço de acolhimento para criança e adolescente, ele tem que fazer o termo de aceite, ele deve fazer o termo de aceite. Como eu disse anteriormente, é muito importante que os gestores, eles fiquem atentos e eles façam o aceite. Aqueles que já atendem, porque como a gente diz, todos recebem, quem recebe já recurso do PAC-1, que é para o atendimento de criança e adolescente, pessoas idosas, mulheres em situação de violência e até pessoas com deficiência, que tem um outro programa que a gente também já está atendendo, é importante que ele faça esse aceite e que ele faça esse reordenamento atendendo a especificidade de cada público. Então, eles têm que fazer o aceite. Agora, óbvio que se ele não fizer o aceite, ele não vai ter essa ampliação na cobertura do cofinanciamento federal, que a gente está fazendo agora. Então, é importante isso. Agora, nessa etapa de expansão, os serviços de acolhimento, eles devem ser obrigatoriamente da rede do município ou é possível fazer uma oferta em parceria com a rede privada, só assistencial, Raquel? Eu até mencionei no bloco anterior que muitos desses serviços são ofertados em alguns municípios quase que exclusivamente ou exclusivamente por entidades da rede privada. E essa rede privada, uma rede complementar aos suas, ela integra o nosso sistema único de assistência social. Então, não necessariamente o gestor precisa implantar um serviço no município porque ele só dispõe do serviço sendo ofertado pela rede privada. Ele pode reordenar, ele pode, e aliás, enquanto órgão gestor dessa política de assistência social, ele deve também inserir essa entidade nesse compromisso de reordenamento para que ela funcione de forma adequada. Então, o recurso, ele não está sendo repassado para a implantação de equipamentos públicos necessariamente. Se o gestor identifica essa necessidade, isso pode ser feito. Mas se ele mantém um conveniamento, por exemplo, com a entidade da rede privada, esse convênio atende a esse município e, claro, existem algumas questões relativas ao reordenamento que precisam ser executadas por essa entidade da rede privada também, isso pode ser feito, não há nenhum impedimento. Quando o município, ele adere a essa expansão, ele se compromete com o reordenamento dos serviços já existentes. Se eles existirem, se eles já possuírem esses serviços. O que ele precisa fazer para honrar esse compromisso? Bom, a primeira coisa que o gestor precisa fazer para honrar esse compromisso de reordenamento é o próprio plano de acolhimento. E daí eu gostaria de explicar por que plano de acolhimento e não plano de reordenamento. O plano de acolhimento, ele é considerado assim, ele tem esse nome não plano de reordenamento porque a gente está pensando também na implantação de novos serviços. Como a Nilza disse, existem vários municípios que sequer têm a oferta desses serviços. E é fundamental que o melhor é que o serviço seja ofertado no município de origem dessa criança e adolescente exatamente para possibilitar aquilo que eu falava anteriormente, que é a reintegração familiar. Sempre que ela for possível. Em relação ao plano de acolhimento, é importante que o gestor, ele construa esse plano da forma mais democrática e da forma mais participativa possível, que ele pense em problemas que ele precisa enfrentar em relação àquilo que precisa ser reordenado, aquilo que não está adequado, e ele assuma este compromisso. O compromisso que ele faz, ele começa no plano de acolhimento, mas não se esgota ali. Porque, é claro, o gestor vai pensar em estratégias e precisa pensar em estratégias para o monitoramento desse plano para não chegar em 2017, que é o nosso prazo final, e não ter nada feito. Ou alguma ação que tenha sido pensada para aquele período não ter sido reordenada. Enfim, ele precisa eleger aspectos prioritários desse reordenamento para começar a desenvolver esse trabalho a partir daqui e em 2017 a gente conseguir alcançar o êxito nessa nossa tarefa. Este bloco será destinado a responder as perguntas enviadas por você, telespectador. E as dúvidas serão respondidas por Nilzarete Margarida de Lima, coordenadora-geral substituta da Coordenação Geral de Serviços de Acolhimento do Departamento de Proteção Especial do MDS, e Raquel Carvalho Pinheiro, analista técnica de políticas sociais da mesma coordenação. Bom, a primeira pergunta é de Célia, de Petrolina, Pernambuco. Ela pergunta se com um novo cofinanciamento o PAC-1 vai desaparecer. Bom, é só para o pessoal de casa entender, o PAC-1 é o piso de alta complexidade 1. Os recursos do cofinanciamento federal serão repassados para esse piso que já existia. Então, esse piso não é novo. O PAC-1 não vai desaparecer. Na verdade, hoje ele tem uma outra regulação, além da portaria 460 de 2007, que regulava o repasse para esses serviços de criança e adolescente e outros públicos, idosos, serviços de acolhimento para mulheres em situação de violência. Só que hoje a regulação do PAC-1 é feita por essa portaria para esses públicos e pela outra portaria, que é essa portaria que regula esse novo aceite, que é a portaria 5 de 2014. Então, o PAC-1, ele na verdade, ele não desaparece, ele continua existindo e o repasse vai ser feito pelo PAC-1. Bom, a Silvana, de São Luís do Maranhão, ela faz duas perguntas. A primeira é a seguinte, se um município não tem abrigos, o município vizinho é obrigado a aceitar? Olha, o município vizinho, obrigado, ele não é, porque existem as competências das diferentes instâncias governamentais. Mas é interessante que se o município não tem a condição de implantar um serviço, que ele faça uma gestão junto a esse município ou, como a gente colocou no bloco anterior, como vai ser oferecido também aos estados a possibilidade de implantação de serviços regionalizados, que se nesse município, ele também, esse município que não tem o serviço, ele entra em contato com a gestão estadual para ver de que forma ele pode articular para que essa criança seja atendida ou naquele município ou então nesse serviço regionalizado e que o Estado vai organizar. Nessa segunda etapa da ampliação que nós estamos abrindo o aceite, que já está aberto o aceite, está previsto também esses serviços regionalizados. Bom, a outra pergunta da Silvana, do Maranhão, é o CREAS pode se recusar a atender uma criança acolhida se esta criança estiver no processo de destituição do poder familiar? Bom, eu acho que primeiro a gente precisa entender duas coisas, né? A equipe do CREAS, ela funciona como equipe de referência específica e a equipe do serviço de acolhimento também precisa funcionar e deve funcionar como equipe de referência específica. Em relação ao atendimento direto a essas crianças e adolescentes acolhidos, a construção do PIA, essa tem de ser feita pela equipe de referência do serviço de acolhimento. A gente sabe que aí nos municípios existem vários arranjos por não se contar com essa equipe completa e tem profissionais de outros equipamentos realizando esse trabalho. Não sei se é o caso deste município, mas assim, apenas em escrever que o CREAS, ele presta um outro tipo de atendimento para essa criança e adolescente acolhido, inclusive é importante que essa família esteja referenciada também no CREAS. Mas de fato são atividades e atribuições distintas desses profissionais e deve existir uma equipe de referência no serviço de acolhimento que preste esse tipo de atendimento. A Dulcinea de Abaeti, Paraná, ela quer saber como acessar o termo de aceite. Olha, o termo de aceite, como a gente já colocou, ela vai entrar no portal do MDS, www.mds.gov.br. Lá ela entra no ícone assistência social. Na assistência social, ela tem um painel de cofinanciamento dos serviços, construção e ampliação da rede socioassistencial. Tem um painel e lá ela tem todas as informações. No finalzinho do painel, ela vai ver reordenamento do serviço de criança e adolescente. Aí tem todas as informações ali. Tem os ícones para baixar o termo de aceite. Agora, este termo de aceite, como a gente disse, para acessar o termo de aceite, para fazer o aceite, tem que ser o gestor com a senha de gestor específico do sistema. Bom, a Silvana, também Silvana, de Materlândia, Paraná, quer saber se precisa aprovar lei específica para regular o serviço no município. Se não, qual a normativa que disciplina os serviços? Não, não tem que aprovar uma nova lei. Primeiro, é a lei nacional, é a LOAS, a lei orgânica da assistência social já traz todo o direito das pessoas a ser atendidas nas suas necessidades. Existe também a resolução 109, que traz a tipificação dos serviços socioassistenciais, que estabelece todas as categorias de serviços. E, além disso, as orientações técnicas, que foi aprovado por resolução também, como a gente já citou. E, fora isso, os critérios que estão estabelecidos nas próprias resoluções que foram pactuadas na CIT e aprovadas pelo CNES, que estão também lá naquele painel que a gente já citou. Célia de Petrolina pergunta se o aceite pode ser dado para financiar serviços ofertados por entidades privadas da rede complementar. É, o aceite, ele pode... O cofinanciamento, como a gente colocou, ele vai ser feito fundo a fundo, do fundo nacional para o fundo municipal. O município, ele tanto pode oferecer o serviço com gestão própria, como também com pactuar por meio de convênios com a rede privada. Então, ele pode, essa rede, hoje, se já existe um serviço sendo oferecido por uma entidade não governamental, o município também pode fazer essa pactuação com essas entidades, atendendo, óbvio, toda a legislação de responsabilidade fiscal e para a pactuação por meio de convênios, tem que atender todas as normativas, mas ele pode sim. A rede pode ser tanto pública como privada. Entendendo que, mesmo sendo privada, são com serviços públicos, porque estão sendo cofinanciados com recursos da União, ou, então, recursos do próprio município. Lucília, de São Paulo, ela pergunta, como foram calculadas as vagas e se os municípios que já recebem o PAC-1 podem fazer o aceite? Sim, os municípios que recebem o PAC-1, aliás, eles devem fazer o aceite para que eles não percam os recursos. Todos os municípios que recebem o PAC-1 precisam fazer o aceite. Em alguns casos, se o município, no caso, ele atender criança e adolescente e outros públicos, ele pode ou não ter perdas. Em geral, o que acontece é que o valor antigo que ele recebia pelo PAC-1, que era um valor fixo por porte do município, acaba sendo agregado ao novo valor que ele vai receber de acordo com a capacidade de atendimento. Lembrando sempre que o valor que vai ser repassado é de acordo com a capacidade de atendimento e não de acordo com o número de crianças e adolescentes acolhidos. Então, se o município tem uma capacidade de atendimento, ele é elegível, com capacidade de atendimento de 10 vagas, ele vai receber 5 mil reais. E ele vai receber mensalmente esse recurso, mesmo que ele atenda duas, atenda 10, atenda 8 crianças ou adolescentes nesse serviço de acolhimento. E como foram calculadas as vagas? Sim, essas vagas, na verdade, elas foram calculadas com base nos dados do Censo SUAS de 2012 e do Levantamento Nacional de 2010, que apontava a demanda existente. E com isso se pensou num desenho, para a oferta dessas vagas, de forma a cobrir esses vazios de oferta que haviam no país todo, principalmente nas regiões Norte e Nordeste. E também foi baseada numa taxa de acolhimento que foi calculada para cada um desses municípios. E daí se pensou na capacidade de atendimento para esses municípios. Cláudia Maria de Oliveira, assistente social de Cabeceira Grande, Minas Gerais. Ela pergunta como o município deve proceder para conseguir cofinanciamento do governo federal. Bom, primeiro, o município precisa ser elegível esse cofinanciamento nessa primeira etapa da expansão. Então, é importante que ela acesse o nosso site no link indicado pela Nilzarete, no nosso site do MDS, e verifique se o município dela é elegível ou não nessa etapa. E para fazer o termo de aceite, tem de entrar com a senha do gestor e preencher aquilo ali. Esse preenchimento é bem intuitivo. Então, vai ter uma capacidade de atendimento ofertada pelo MDS e vai ter a capacidade de atendimento aceita pelo município. Automaticamente, ele vai calcular o valor repassado e, com isso, existe o termo de aceite também, que é um documento que o gestor precisa ler com os compromissos e as responsabilidades que ele assume, que são decorrentes desse aceite. Como a gente já mencionou aqui, com a elaboração do plano de acolhimento, que esse plano de acolhimento precisa passar pelo Conselho Municipal de Assistência Social e ele adere a esse compromisso junto conosco. Ele recebe os recursos, mas ele tem algumas contrapartidas também nisso. Tem as responsabilidades para cada um dos entes federados. Elia Castelar, de São Fidelis, Rio de Janeiro, pergunta como proceder para receber cofinanciamento para atender 15 crianças. Também a mesma questão. O município precisa verificar se ele é elegível. Então, se ele for elegível, ele tem até o dia 24 de março para afirmar o termo de aceite. Lembrando que essa decisão, embora seja o gestor que possua a senha, é uma decisão que tem de ser comunicada ao Conselho Municipal de Assistência Social, isso tem que ser levado para as outras instâncias ali no município, para que eles tenham ciência do processo que o município estarta com o aceite, que é um processo que finda em 2017, mas que de fato ele se inicia nesse momento. Ana Maria do Rio de Janeiro, pergunto o que pode ser pago com o recurso do cofinanciamento? Bom, o que pode ser pago com o recurso do cofinanciamento é tudo que já está sendo pago com os recursos do Fundo Nacional de Assistência Social que já está sendo repassado dentro do PAC-1. Ou seja, é o material de consumo, ainda não se pode pagar investimento, construção, obras, equipamentos, é para manutenção, mas serviços de custeio. Não se pode pagar ainda equipamentos. Nós ainda estamos aguardando a regulamentação da lei do Fundo Nacional que vai permitir isso, mas por enquanto ainda são os mesmos serviços, as mesmas categorias de despesas que são pagas, que estão sendo cofinanciadas atualmente, é que vão poder ser cofinanciadas também nesse processo de expansão. Regina de Goiânia pergunta se é possível fazer o aceite parcial. Você quer responder? Sim, é possível fazer o aceite parcial. O que significa o aceite parcial? O MDS oferta uma capacidade de atendimento de 10 vagas, por exemplo. De 10 não, de 20 vagas, por exemplo. O município só aceita 10 vagas. Em função da realidade, da dinâmica do território, enfim, isso pode ser feito. Agora, não vai ser possível, depois de encerrado esse termo de aceite, que o município pleiteie esse saldo remanescente de vagas. Isso não vai poder acontecer. Então, é importante que antes da realização desse termo de aceite, o gestor, ele tendo uma avaliação que seja inicial, um diagnóstico inicial dessa realidade de serviço de acolhimento, ele já tente pensar no desenho dessa rede que ele precisa para atender os seus munícipes. Então, lembrem, isso pode ser feito, mas isso acaba tendo uma consequência no sentido de que não vai haver um saldo remanescente de vagas e o município não vai pleitear isso depois. Poder pleitear. Muito obrigada pela presença de vocês. O Ministério do Desenvolvimento Social e Combate à Fome agradece a sua audiência e a parceria com a NBR. Nós ficamos por aqui, lembrando que as dúvidas podem ser esclarecidas pelo 0800 707 2003. Um bom dia para você. O Ministério do Desenvolvimento Social